Oi gente, tudo bem com vocês? Que bom te ver de novo E hoje, ó Coloquei meu aventalzinho, então já sabem o que vem aí, né? Vamos cozinhar e fofocar Eu cheguei agora da academia, como vocês viram Parei pra comprar raçãozinha pro meu cachorrinho E aproveitei e, ó Cortei o cabelo É, quis tentar entrar na moda Mas vamos ver se dá certo Eu vou sair hoje Inclusive vai ter vlog pro próximo vídeo Então fiquem ligados aí que vai ser bem legal Mas o que que eu vou cozinhar? Um bolo de maracujá com direito a chantilly e tudo Inclusive eu comprei esses ingredientes Ontem, quando eu tava prestes a ter uma crise de ansiedade, né? Eu comi muito doce e tal Tempos em tempos eu começo a questionar Se eu sou bom do que eu faço De tudo que eu me proponho a fazer, na verdade Eu não sou uma farsa, sei o que, sei o que Se eu faço as coisas boas E aí, dá vontade de comer Aí eu comprei doce pra fazer Comprei o suco de maracujá Pra fazer o recheio O bolo e tal Aí Questionei sobre os vídeos Se estão ficando bons E tal Passou Tá passando Fui pra academia hoje Voltei pra minha rotina Depois de duas semanas Eu parei uma semana por causa do siso Vocês lembram? E outra semana que Hoje é sexta É o primeiro dia que eu vou Acho que isso me afeta um pouco Sair da rotina me Me afetou Mas bora lá Eu não vou mostrar muita coisa Dos passos a passo Vou mostrar mais as etapas Porque não é o foco do vídeo A receita é a gente conversar um pouquinho Tá? Mas é claro que eu vou mostrar bastante coisa O chantilly Eu vou colocar um pouquinho na geladeira Pra deixar frio Porque tem que bater ele frio Vou começar a bater o bolo E já vou untar a forma Porque eu gosto de deixar tudo já pré-preparado E a calda eu faço Enquanto o bolo estiver assando Esse vídeo vai ser um pouquinho corrido Porque Já é três horas da tarde Era pra mim ter começado esse vídeo gravado Meio dia Por aí Mas vamos lá Não sei se vai ser Grande O suficiente Mas eu não quero fazer na forma redonda Porque eu vou conflitar Eu faço uma forma de pudim Aí eu faço ele virar tipo um bolo vulcão Fica bem legal Mas eu vou fazer nessa forma quadrada aqui Se vazar, fodeu Mas vamos ver Porque eu vou confeitar ele, né? Vamos ver se vai ficar bom E aí? Comentem aí Não esqueçam de deixar o like Já no início do vídeo Curtir E me dizer Vocês estão gostando da minha frequência de vídeo aqui E o que estão achando? O seu ambiente é o vídeo mesmo É característico Já virou identidade no meu canal Assim, ficou melhor? Liguei a luz pra... Melhorar Eu tô meio sepensado Por causa De muitas coisas Eu vou fazer esse vídeo dar certo, né? Amei? Se ficar muito ruim Eu não vou insistir muito não Vou só dispensar o vídeo Ele tá saindo com atraso esse vídeo Eu tô com uma frequência de dois vídeos na semana Mas eu me empolguei tanto no vídeo No vídeo anterior Eu vou deixar o card aqui Se você não viu ainda Que eu esqueci de bolar um tema e tal Pra esse vídeo agora Aí ele vai sair com atraso Mas eu queria fazer Aí vocês vão me perguntar Por que eu tô fazendo um vídeo Por que eu tô fazendo um bolo confeitado de aniversário Tudo Do nada Acho que a gente não precisa ter ocasiões especiais Pra fazer Pra se fazer feliz, né? A gente não precisa também Esperar que alguém faça alguma coisa especial pela gente Né? Por exemplo Eu podia comprar um bolo Podia comprar um bolo confeitado Ou um pedaço de bolo Um bolo inteiro Mas eu quis fazer Acho que cozinhar também É uma forma de você dispensar energia Dispersar energia De doar energia pra alguma coisa E é legal Quando você tá com ansiedade Assim, você dedicar seu tempo A alguma coisa que você goste de fazer Que te dê concentração E que te mantenha ali presente Que você não desfoque Não vá pra internet de volta Não deixe os pensamentos tomar conta Acho que a mente é ocupada, né? É como se fosse lavar uma louça Ou cozinhar pode ser isso Fazer a sua comida Seja ela doce e salgada É um ato de você De amor por você Eu acho Ou fazer a comida pra alguém Falam isso, né? Que é um ato de amor Eu concordo Porque eu disperso muito tempo nisso aqui Muita energia Muita concentração E você faz isso Por alguém que você goste, né? Você cozinha pra sua família Você cozinha pra você Você cozinha pro seu namorado Pra sua namorada Ainda mais hoje em dia Que a gente vê muita coisa processada Muita coisa rápida, sabe? Até o ato de fazer comida Tá se tornando uma coisa Que a gente tem que otimizar Tempo e tal Quando na verdade Cara, é seu alimento, sabe? É o seu corpo E às vezes as pessoas Não tem tempo mesmo, claro Mas você Tem que ter que otimizar Todas as etapas da sua vida É meio chato, né? Você ter que Comer uma comida congelada Porque você não tem tempo Claro, você não tem tempo Tudo bem, mas Porque você quer ser produtivo Você não quer perder tempo Em uma coisa que você acha banal Não é banal É autocuidado também Eu juro que eu tento me concentrar Mas o barulho externo Eu sempre penso Isso me causa um Um negocinho assim, sabe? Porque eu sei que vai ficar ruim no vídeo E Não tô culpando ninguém Porque O mundo não vai parar Pra eu gravar um vídeo, né? Eu só fico estressado Porque não dá pra fazer de outro jeito E vocês vão ficar Vão achar ruim e tal Mas Não sei Não sei o que dizer Eu só fico estressado Vocês devem estar portando Ai, tá sem camisa de novo Tá frio em São Paulo Eu tô gravando um vídeo Porque Vai virar uma estética mesmo Porque se fosse Se eu não fosse por isso Eu estaria de camiseta Um dia aqui em São Paulo Tava 35 graus Aí no outro dia Baixou pra 15 Magnite nem tá aguentando isso direito E eu também Eu Não quero mais mudar o mundo Com nada Eu só quero ser superficial Sabe? Não quero ser inteligente Quero ser raso Como uma Como uma piscina de criança Pessoas bonitas não sofrem Sofrem Eu sofro Pode ser achando Você já percebeu que Tudo é mais fácil Pra pessoas bonitas Então vamos focar na beleza A gente tenta focar em estudos E não nada dá certo Então Foca na academia É o que vai te levar Pra frente Já dizia Vanessa Wolf Vire padrão Vai pra academia Então vamos lá na receita Só vou mostrar Massa pronta Então olha que fácil Gente, ó Três ovos Uma xícara de leite Três colheres de manteiga Vou adicionar tudo E já vou bater Fiquem aí Se eu mentir que criar Esses conteúdos Assim não tá sendo estressante Eu tô mentindo Por não estar ficando Tão profissional E tal Hoje eu tava assistindo A entrevista da Lina 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 Pereira Lina da Quebrada Na bloqueirinha Com a mãe Tá vendo a entrevista dela Com a bloqueirinha E ela citou Clarice Lispector Ela falou que Ela tinha visto Alguma coisa Dela ter falado Que gostava Que as pessoas Comparassem Ela como amadora Porque assim Ela poderia se sentir Amadora mesmo Porque o amadorismo Tipo Não tem aquela Obrigação De De produzir Sabe E eu acho que Eu vou manter Não vou parar De me estressar Tanto com isso Quem tá aqui Assistindo É porque gosta Já conhece As dificuldades Um dia a gente Vai melhorar Mas por enquanto Tamo aí né E também faz parte Do processo Não se cobrar tanto Ninguém faz nada Perfeito Do dia pra noite Já tá tudo aqui Deixa eu bater Esse balão logo Fiquem aí Vou pular algumas etapas Galera Eu acabei de falar De como As coisas não Serem perfeitas E confiar no processo E aí eu fui pegar A batedeira Daqui de casa E eu lembrei Que minha mãe Como ela não faz Muito bolo Ela dispensou A batedeira E emprestou Pra minha prima E deixou Agora eu vou Ter que bater o bolo Como os antigos faziam Vai ficar sugestivo Né Mas Vocês vão me acompanhar Eu ia colocar Musiquinha até Da Ana Maria Braga Eu vou ficar Parecendo a Zilda Ô Dona Helena Eu vou Acabei de bater Um bolo Oi Dona Helena Acabei de bater Um bolo Sabe o que eu vou Fazer Dona Helena Eu vou bater Um bolo Ai deu certo Olha Foi fácil Se esse canal Crescer um dia Vai ser Superação mesmo Né Porque teve Que dar certo Quando eu criei Eu pensei Que ia ser mais fácil Produzir conteúdo Ia crescer rápido Mas mais uma vez Criando expectativas E falhando Como eu falei Confiar no processo Na vida Pra tudo A gente acaba descobrindo Que tem que ter um processo Pras coisas E pra algumas pessoas Realmente é mais fácil Pra outras não Mas não dá pra Pular esse processo Eu tô começando a entender isso Antes eu ficava muito Do tipo Por que comigo Por que comigo não dá certo É um sentimento ruim Que te causa ansiedade Mas quando você parar Pra pensar Se você quer terminar Uma coisa Se você quer Ir adiante Com uma coisa Ela vai exigir Uma demanda De você Né Se não dá certo E no final E agora que eu lembrei Já que não tenho batedeira Então não dá pra fazer O chantilinho Então não vai ter Mais bolo confeitado Já troquei Na minha mente Vai ser um bolo Vulcão E o que antes Era um recheio Agora vira uma calda Cês tão vendo O meu blog Tá falhado Não sei Mas ele tá ficando menor Porque toda vez Eu corto um pouquinho Mais dele Mas vou parar Porque daqui a pouco Eu raspo Eu não quero raspar Porque eu fico muito feio Sem barba Me perguntei aí Como vocês estão Me respondam aí Nos comentários Não esqueçam de curtir De comentar Quando vocês comentam Eu sei que eu não estou falando Sozinho Que tem alguém Me escutando Então por favor O bolo já tá no forno Só esperar agora Esqueci de olhar o horário Vou olhar o horário Que ele entrou no forno Pra mim não me perder Eu tenho que me lembrar De nunca mais gravar vídeo Nesses horários Porque criança Já chega na escola Mota mal gritaria Meu Que ódio Gente Terminei a calda Talhou bem pouquinho Eu vou mostrar aqui Quando a gente percebe Que talha Que tem essas Esses gruminhos Assim Né Cachorro Calda já termineu o bolo Só esperar assar E Agordar Falando em esperar Como vocês estão aí Pro fim do ano Quais são as suas expectativas E o que vocês já planejaram Pro final do ano E mais Quais objetivos Falta três meses Pro fim do ano Quais objetivos Vocês ainda tem Pra cumprir Eu digo nem sonho Sonho Porque A gente trabalha Pra realizar sonhos E tal As vezes é um sonho simples Mas as vezes não Então não depende Totalmente da gente Os objetivos que eu digo São aqueles que a gente Tem em mãos Consegue fazer Com que a gente tem em mãos Ou que a gente Tá trabalhando E vai realizar E Já tá trabalhando Um tempo E vai realizar Antes do fim do ano Você ainda tem Alguns objetivos Pra você Concluir Até o fim do ano Ou você Por em prática Até o fim do ano O calendário De ano em ano É uma coisa Muito criada Pra gente Tipo ciclos Pra criar ciclos Mas isso é legal O ser humano Precisa disso Precisa de sentir Que está se renovando Eu gosto E virada de anos Assim Mas uma coisa Que eu deixo Bem clara Assim Na minha cabeça É que O que depende Totalmente de mim Ou grande parte Pra eu conseguir realizar E o que não Depende de mim Eu trato tudo Como objetivo Sonhos São mais longes Que vão acontecer Um dia E tal Mas eu trato Tudo como objetivo A maioria E aí Pra eu não me frustrar Mais com Todas essas coisas Eu Eu divido na minha cabeça O que vai depender De mim E o que não Porque assim Se eu ficar esperando Coisas Que não dependem De mim Eu vou acabar Me frustrando Vou criar expectativas Muito altas Em uma coisa E se ela não se realizar Eu vou me sentir mal Vou atacar a ansiedade Pra eu melhorar isso Eu dividi Independente Pode ser uma coisa Muito simples Pode ser uma coisa Muito grande É seu É seu Pertence a você Sabe Me poupa Muita Terapia Interna Que eu não faço terapia Me poupa Muita agonia Interna Eu tô olhando Aqui pra câmera Porque eu nunca Acostumei ainda A ficar A câmera tá aqui E aí eu fico Olhando pra mim Porque eu me encanto Comigo mesmo Sabe Incrível Que agora Que eu parei Pra gravar Esse finalzinho Conversar Ficou um silêncio Cachorros Pararam de latir Tudo Ouço bem longe Crianças Brincando Não tá tão longe Mas Tá tão perto Ai que ódio Mas como eu disse Não quero que o mundo Pare pra eu gravar Vídeo Né Mas Te deixar Irritado Né Porque Sei lá E também O último vlog O último vlog que eu fiz Eu não Conversei tanto Mas esse eu vou Tentar conversar Mais com vocês E se eu não gravar Só esqueçam que eu falei Isso tá Apaguem na memória Que eu vou apagarei E questionarem muito Eu até apago Esse vídeo Cenas de dor e desespero Não sei o que aconteceu A forma tava rasa Eu acho E aí Tá um cheiro de queimada horrível Ai meu Deus do céu Porque tinha que dar errado Pra que dar certo Né Pra que dar certo Você pode dar Tudo errado Na vida do pobre Cara Eu tento Eu tento Vocês sabem que eu tento Me esforço Mas não consigo fazer um vídeo Que dá certo Não sei Acho que eu poderia me esforçar mais Né Porque não tá dando certo Ou só porque Minha paciência Pra vida Tá aqui Sabe Só que eu ia desistir Nem minha paciência Deu tudo errado Nesse vídeo Essas Bençãos Ainda não param de gritar O cachorro começou Ele não tava latindo Ele não tava latindo mais Ele começou a latirar Só porque eu liguei a câmera Gente Eu vou encerrar o vídeo aqui Enquanto Enquanto eu ainda tenho saúde mental Vou lavar a louça Pra desesperar O bolo tá ali Quem ficou aqui até agora Obrigado Pela paciência Se você Eu espero que você tenha Xingado muito por mim Que não pude xingar Nesse vídeo Porque eu queria Eu queria Eu quero Muito xingar Xingar Não xingar ninguém Eu só quero xingar Acho que eu tô um pouquinho Estressado também Mas é isso Se você ficou aqui até agora Curte Comenta aí Me dê engajamento Por essa Ó o barulho Tá caindo mais Eu não sei o que eu faço Hoje eu tô agradecendo mesmo Porque Eu não queria nem soltar esse vídeo Beijo Olha Vejam aqui Como ficou a forma Acabou com a forma Vou ter que Vou ter que me virar Pra lavar E o maso bolo Saiu fofinho Ó E agora eu vou Só jogar aqui E agora eu vou